3,5 Tem do lado aqui, ó A box Morreu, só sai Asa, morri Só sai, só sai, só sai, só sai Dá pra clicar, clica um, clica um Vem pra cá, Dona Vem pra cá, Dona Ó, segura, eu confio, Dona Eu confio, Dona Parai, Dona Ô, Dona, tu é muito ruim Vai, Dona, vai te foder, Dona Caralho, mano Exu, velho, velho, sabe de 5 meses Cara, tô dando a frente Cara, tô dando a frente